vamos de música vamos lá o fernandinho rapaz essa sonoridade que você tira rapaz sai tudo dessa sanfona é a única sanfona que sai esse som aqui é um módulo de bateria que eu uso aqui foi uma maneira de atender alguns clientes que estava sempre me ligando e pedindo fernandinho dá pra eu quero você com a sanfona sanfona e voz aí eu comecei a atender esses clientes e aí eu achei por bem deixar essa apresentação mais assim com mais atrativa né vamos ver com mais brilho aí eu comprei esse módulo e aí agora eu levo o ritmo leva sanfona mais robusta e o povo cai na pista e dá um peso maior espalha a brasa pra todo lado bacana e a galera tá a galera tá curtindo lá porque aqui eu vou confessar que aquele jeito não tem retorno né aí eu tive que ir lá quando eu saí daqui eu fui pra você escutar rapaz a sonoridade é legal né Zé bacana muito bom cara bacana claro que isso aqui né Zé é não substitui não substitui zabumba nem triângulo nem é uma opção né é uma opção exatamente a gente no Brasil músico no Brasil é assim tem que oferecer muitas opções tem que buscar a possibilidade vamos de música vamos tem tanta coisa bacana para tocar inclusive eu vou tocar uns shots agora aqui eu ia tocar uns baião também do nosso Gonzaga mas o tempo passa voando né rapaz mas dá tempo toca então vamos seguir aí que vai dar tempo vamos fazer então um shotas menina né foi pedido vamos lá manda carum quando fulor a nascer é o sinal que a chuva chegou no sertão toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração meia comprida não quer mais sapato baixo vestido bem sentado não quer mais vestido em mão ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar e o doutor nem examina chamando o pai de lado e diz logo insulina que o mal é da idade que tem a tal menina não há um só remédio em toda vez ela só quer ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar as vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois eu fico ali sonhando acordado juntando juntando o antes o agora e o depois por que você me deixa tão solto por que você não cola em mim por me sentindo muito sozinho não sou nem quero ser o seu dono mas é que o carinho mas é que o carinho às vezes cai bem eu tenho os meus segredos e planos secretos só abro pra você mais ninguém por que você me esquece e some se eu me se eu me interessa por alguém se de repente a doida me ganha ai das coisas é quando a gente gosta é claro que a gente cuida não fala que me ama só quer da boca pra fora ou você me engana ou não está madura ei 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 onde está você agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vendo o Fernandinho do Acordeon, nosso espalha-brasa, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI Valorização de Iniciativas Culturais.